As cinco atividades do setor de serviços apresentaram expansão no mês. São elas transportes com 1,8%, informação e comunicação com 2%, profissionais, administrativos e complementares com 1,3%, outros serviços com 1,6% e serviços prestados às famílias com 0,3%. A receita nominal, que é quanto a pessoa recebe sem descontar as perdas decorrentes da inflação, apresentou alta de 4,9% no acumulado de 12 meses. No semestre, o volume de serviços cresceu 1,6% na comparação com o mesmo período de 2023. A pesquisa mostra mais um resultado positivo do governo Lula.